Fala, Leão! Seja bem-vindo ao nosso estúdio do podcast Eletricista Classe A. E, na verdade, hoje não é podcast, não, tá? Na última quinta-feira eu tava falando com vocês a respeito de como fazer a precificação da sua mão de obra quando você vai contar com ajudante e assim por diante. Você tava na aula ao vivo comigo? Bom, uma coisa que a gente notou ali... Bom, deixa eu me apresentar antes, meu. Eu me chamo Everton Moraes, líder do Movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista independente, a se tornar um eletricista classe A, fechar mais orçamentos, mesmo que mais caro que a sua concorrência desqualificada, beleza? Everton, eu ainda não sou eletricista independente. Eu sou, na verdade, eletricista CLT. E eu quero, preciso, entender como que eu faço me preparar pra me tornar eletricista independente de fato. Quando você está na área de elétrica, é inevitável que vão surgir oportunidades pra você. Pessoas vão te chamar pra perguntar... Você não faz a instalação de um chuveiro? Você não faz uma instalação aqui de uma automação residencial na minha casa? E aí, como é que funciona a vida do início da jornada de um eletricista independente? Ele entende que, de repente, é uma oportunidade pra ele, ele toma uma decisão. Ou, de repente, ele foi mandado embora da empresa onde ele atua, ou, de repente, ele pediu as contas e vai iniciar como independente. Nesse momento, ele fala pros amigos, vizinhos, colegas e assim por diante. E começa a pensar serviço pra essas pessoas, né? O fato é que eu não preciso esperar, pra não estar com nenhum vínculo empregadíssimo, vamos dizer assim, pra começar com essa etapa. Então, a minha recomendação pra você aqui é o seguinte. Primeiro, você tem que gostar e amar fazer o que você está entregando ali. Então, a parte de elétrica tem que estar na... correr na veia. Porque, provavelmente, você vai trabalhar mais do que você trabalha hoje, quando você estiver como independente. E pra você suportar esse trabalhar mais, você vai ter que gostar do que você faz. Concorda comigo? Fala aqui embaixo nos comentários. Você gosta de trabalhar na área de elétrica? É um negócio que você ama, de fato? Então, vamos ver se vocês estão alinhados com esse nosso conteúdo aqui. Então, eu preciso me estabelecer e fazer alguns alicerces. O primeiro alicerce que eu tenho que fazer e pensar é um alicerce financeiro. Por quê? Porque eu vou ter que aprender a desenvolver algumas estratégias de máquinas de atração de clientes, de fechamento inevitável, do orçamento incontestável, pra que eu consiga, de fato, ter mais clientes fechando comigo. Só que no início é difícil. No início vai ter algumas dificuldades. Então, vai ter semanas que pode ser que você não tenha clientes. Então, você vai precisar de um alicerce financeiro. A minha sugestão é que você vai guardando uma grana agora pra que você tenha, pelo menos, ali, ó, de três a seis meses de recursos financeiros para, caso você tenha problemas ao longo desses três, seis meses, você possa, então, ter uma reserva, ok? Ah, Beto, como é que eu planejo essa reserva, amor? Vamos supor que você tenha um custo mensal aí na sua residência, né? Você e a sua família, de três mil reais. E você quer ficar três meses, você vai juntar nove mil reais. Como é que eu junto nove mil reais, Beto? Vai dar um jeito. Nem que seja, 300 reais por mês, 150 reais por mês, você vai dar um jeito. Ou, se não, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e falar assim, ó. Bom, vou prestar o serviço nos finais de semana para que eu junte essa grana aí. E eu criei minha reserva através da venda dos serviços como independente, ok? Então, a reserva financeira é um detalhe importante. Agora, você tem que testar a sua habilidade de entrega também. Eu não recomendo que você saia do zero agora e comece a vender serviço sem testar a sua habilidade de entrega. Porque existe um problema quando a gente vai se tornar independente. Que é, será que eu vou conseguir entregar de fato? Tem pessoas que travam nesse momento. Eu acredito que você não vai ter esse problema, né? Travam no momento da entrega. Vai lá e fala assim, poxa, será que eu consigo fazer esse serviço um pouco maior? Trocar tomada e interruptor eu faço tranquilo. Mas, e agora? Essa obra maior aqui. Cinco cômodos, um apartamento inteiro, e aí? Então, você tem que testar a sua habilidade de entrega também, tá bom? Então, quando eu falo testar a habilidade de entrega, é vender um serviço um pouco maior, que não seja tão grande talvez. A não ser que você tenha tempo pra realizar ele em paralelo com a sua agenda aí, como CLT. Mas, você se testar na entrega de um serviço maior, não só serviço de reparo, para que você comece a tirar os principais medos que travam o eletricismo independente. Acredite em mim. Se tem uma coisa que trava o eletricismo independente no início da jornada, é o fato dele ir fazer uma visita técnica, e a hora que ele chega lá, é uma obra maior. Ele dá aquela congelada. Ele tem algumas dúvidas. A primeira, será que eu vou conseguir orçar isso direito? Segunda dúvida, será que eu consigo entregar isso? Será que eu consigo fazer? Alguma vez, mesmo você que é independente, né? Já passou por esse momento de dúvida? Putz, deu medo, fio na barriga, de saber se é ou não entregar aquela obra, aquele serviço em si? Coloca nos comentários que eu gostaria de ouvir de você, se você já passou por isso também, tá? Mas, por que se testar? Eu consigo desenvolver esses calos, né? Criar essa maturidade ao longo do processo? Sim, mas se você pegar agora, mesmo como CLT, pegar uma obra um pouco maior para entregar em um final de semana, por exemplo, você vai iniciar como independente já com essa dor resolvida, com essa ferida já calejada. Por que você vai sentir medo? Você vai sentir medo de iniciar, você vai sentir medo de pegar uma obra grande, vai sentir medo de contratar o primeiro funcionário, vai sentir medo de pegar a primeira empreitada de, sei lá, 200, 300 mil reais, isso vai acontecer. Mas se você inicia já com essa experiência de entregar algo maior, já vai ser melhor para você, tá bom? Então, resumindo aqui o nosso vídeo de hoje, algumas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que ter certeza que eu sou bom tecnicamente. O bom que eu falo é ter qualificação para entregar aquilo que eu vou vender, tá? Segundo, eu tenho que gostar, porque provavelmente eu vou trabalhar mais do que eu trabalho hoje como CLT. Terceiro, eu vou fazer uma reserva financeira para que eu possa ter três, seis meses de respiro, caso eu precise ao longo da jornada. E quarto, eu vou testar e entregar um serviço maior para que eu crie essa cortina de segurança nessa minha crença, nesse meu medo que pode vir a surgir lá na frente, tudo bem? E é claro, se você puder, quiser, estiver preparado e for o momento, não tem nada melhor do que você iniciar da maneira correta. E aí você pode clicar no link abaixo e se inscrever ou pedir para que o meu time entre em contato com você para ver se você está apto a se inscrever da imersão eletricista classe A, tudo bem? Que é onde você vai desenvolver a parte de orçamento incontestável, máquina de atração de clientes e o fechamento inevitável. Bom, estou te esperando lá. Clica no link abaixo e, é claro, se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve e curte o nosso vídeo de hoje. Até breve.